Um homem chamado Isaías, de 27 anos, está desaparecido. Olha o Isaías aí, gente. Ele está quase um mês desaparecido e a família está desesperada. É lá em Timon. A irmã do Isaías vai contar essa história pra gente. É pra um cabarrado dessa idade, né, rapaz? Já está com um mês desaparecido. Aí tem uma coisa, não tem não, Sérgio? Isaías Lima Campanha, um homem de 27 anos, que desapareceu no dia 28 de março, no bairro Padre Delfino, aqui na cidade de Timon. A família está desesperada e agora procura por ele. Não sabe exatamente o que poderia ter acontecido com esse homem de 27 anos. Ele falou que ia dormir lá na casinha, onde sempre ele ia dormir, lá no Padre Delfino, que fica próximo ao posto Bom Jesus. Ele saiu na quinta-feira, 7h30 da noite, e nunca mais foi visto. Na quinta-feira da Semana Santa, dia 28, e nunca mais foi visto. Quando a gente foi procurar ele lá na casa, só estava a chinela dele jogada no quintal e a camisa dele jogada no quintal. E ele tinha saído de bicicleta um dia antes, e a bicicleta estava dentro de casa, trancada, e ele desapareceu. Até hoje não apareceu mais. Então aí vocês já suspeitaram algo estranho, né? Porque tudo jogado... Jogado, as coisas dele estavam jogadas no quintal. E a bicicleta estava trancada dentro de casa, como se ele tivesse saído correndo de alguém. Ele morava só nesse lugar? Ele dormia lá nesse lugar e morava comigo, na minha casa, na Vila Monteiro. Não sei se foi algum remédio que ele misturou com bebida, ou se alguém pegou ele, porque ele tomava remédio para ansiedade também. A gente não sabe se ele deu um surto e desapareceu, ou se alguém pegou ele e fez alguma coisa com ele. Ele não tinha companhia com ninguém, ele só bebia mesmo ele sozinho. Sozinho. Às vezes ele bebia lá em casa, com meu marido, mas assim, saía. Ele não saía com ninguém. Por isso que está muito suspeito isso, ele ter desaparecido do nada. Ou ele misturou o remédio com a bebida, ou alguém fez alguma coisa com ele. A gente já foi em ML, no HUT, em todos os lugares, atrás e nada, até agora. Encontramos nada. A gente está pedindo, se por acaso ele ver isso aí, para ele voltar para casa, pelo amor de Deus, todo mundo desesperado atrás dele. A gente deixou o telefone na foto, se alguém vê ele, ou alguém souber de alguma coisa dele, ou se alguém fez alguma coisa com ele, por favor, fale com a gente, entre em contato, que a gente não aguenta mais esse desespero de estar atrás dele, sem encontrar ele de jeito nenhum. Pois é, o cara já está com um mês desaparecido, será que foi para outra cidade? Será que está aí preso? Será que mataram? Fica um monte de perguntas. Um mês não é um dia não, né? Está aí o telefone dele, você que é de Timon, você viu esse rapaz por aí, ele é muito conhecido lá na região. A família fica naquela ânsia, naquele desespero. Meu Deus do céu! Tchau, tchau, tchau.